Euانo, pesceis dor, minha brisada Eu, ah, 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 ou, eu, 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 eu Se me chame acudir, eu, 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 eu Eu se me chame daqui Eu, eu se me chame daqui, minha brisada E aí Amém. 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 é Música Música O irmão se escrito, o que não vou levar O irmão se está escrito, o que não vou levar O irmão se livrava O irmão se livrava O irmão se livrava Ele chama de mamãe Zêna Música 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 Masadur Rugal Ya amm-i yaka-mai Música Masadur Rugal Ya amm-i yaka-mai Música Segui na l'imam, ya amy, ya aram Mezere, 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 mezere Memzere, mezere, mezere Nizra, 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 sidna sultana, ya feregal Ane, aça aça a t'agrur, ya ane Aça aça a t'hubur, ya ane Ane, aça a t'agrur, ya ane Ane, aça, nizra, t'agrur, ya ane Tme, t'agrur, ya ane wichtige Nuxy Tme, t'agrur Mani, t'agrur Muzora, 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 Muzora E a sua vida, já lhe abenha, já a sua vida Muzora, 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 Muzora E a sua vida, já a minha vida, já a fomeção E a sua vida domicicina Muzora Amém. O que é o que é o que é? Liga bem na zeraia, ania, a zilem Yama, 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 yama na zeraia Sertes aqueira Nesera, 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 nesera A ya! Nesera, 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 nesera O que é o que é o que é? Aplausos Música La casate amrana Música 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 E quem não se sente? Música 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 O que é o amor? Sete-ya beli-le, lelay-ya aq'le Sete-ya beli-le, lelay-ya aq'le Ente-l-has-e-ne, a mama-zana Lasc-y Allah ya'l-ya, a interessante Lasc-y Allah ya'l-ya, aלק-tar q slide ya m'al accent O alaia, o mamãe Zena Arrham, arrham, Ya azul, arrham, 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 Ya chalei, arrham, Annala, lalala, lalda, Arrheb, mamazana. Arrham, arrham, Ya azul, arrham, 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 Ya chalei, arrham, Annala, lalala, lalda, Arrheb, mamazana. Annala, lalala, 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 lalala Sônia, Khál, Deha, Lá, Hal, E, Sônia, Zéme Yaman, Awaadiz, Yaman, Awaadiz, Yaman, Awaadiz Naczei, eaman, Awaadiz, Yaman, Awaadiz Yaman, Awaadiz Música 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 شغلة عقلكم سرقا قلبلكم شغلة عقلكم سرقا قلبلكم نحن من فيه مامازانا Música Se tem carinho, mamãe al-azime Se tem carinho, mamãe al-azime O meu al-me-da-me, chale-me do seu casal Música 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 O amido, 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 amido Muxanadiyya, ghammarazatiyya, ghammarakaukabiyya Naha ilha shemiyya de mamazala Música 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 Música